Pescador dá presente pra ela E manjar ele se namorou Mas a jangada volta sem ele E os olhos da morena amarejou Chorou, chorou de fazer dó Quando a jangada voltou só Sou pescador, moro nas ondas do mar Também sou filho de Iemanjá Enanaê, enago Enanaê A rede puxa, puxa lá que eu puxo cá A rede puxa, puxa lá que eu puxo cá A rede puxa No mar, no mar, no mar No mar eu vim cantar No mar, no mar, no mar Mãe sereia, ela é sereia Quem é que me dá para levar A dona Janaína lá pro fundo do mar Pente de ouro, pedaço de fita A dona Janaína, ela é moça bonita Aue, cana mirim Aue, cana avial Mas é da cana que faz a cachaça Sou pescador, sou martim do arraial Tchau